Tem mais um conteúdo muito bacana aqui no Portal do Gremista pra você, mas antes a gente fala sobre a Bet7, nossa nova parceira aqui do Portal, o link dele está aqui na descrição, então dá uma olhada, clica e já começa a fazer suas apostas esportivas pra ter ali um lucro e brincar nesse mundo do futebol das apostas esportivas com a Bet7. Fica ligado logo depois da vinheta que tem conteúdo do Portal do Gremista. Fica ligado de 0, 0, 24, 24, 24, 25, 43, escanteio, cobrado e olha lá o toque, vai pintar o gol e a bola vai pra entrar e o gol, gol do Neufreder e Kempsey, Xander, rapaz, rapaz, apagão total, o Xander é um bom lateral, bom lateral, merecido pelo que apresentou na partida até o momento, é um lateral muito agudo e está batendo no peito e comemorando o Neufreder e Kempsey, 1, Grêmio 0, Bruno, 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 eu falei, o Neufreder e Kempsey foi aqui, cara, pra mim, fora da marcação, hein, rapaz, um gol meio louco assim, mas perto do Xander que subiu mais que a nossa defesa, botava lá na rede, União 1, Grêmio 0, Bruno, obrigado. É, Rony, é, estava desenhado, estava desenhado, a gente falava aqui, né, que o Grêmio tinha mais posse de bola, mas que o Frederic Kempsey descia de forma mais aguda, tinha acabado de conseguir a segunda oportunidade clara de gol na partida, na sequência teve o escanteio e aí, Rony, não só falha, viu, falha bizarra da marcação do Grêmio, que deixou o Jander completamente sozinho pra dominar essa bola, deixá-la quicar, ela sobe e ele tem tempo, então, de dominar, esperá-la quicar, ela sobe e ele cabeceia, ele consegue fazer o cabeceio sem ninguém do Grêmio incomodar ele, uma falha absurda da defesa do Grêmio, Rony. Vai pra bola, vai pra bola, vai ser autorizado, pode ser uma boa chance, vai partir pra bola, autorizado, desmaleu, partiu, bateu no gol, grita comigo! GOOOOOOOL! Vai sair, passou, vai sair, passou, vai sair, passou, vai sair, passou, GOOOOOOOL! Gol do Grêmio! Elias, Elias, Elias Manuel! Terceiro pênalti convertido no campeonato, bateu o teto esquerdo no bandeira Marcão, Marcão com o lado direito, Elias! Quatro gols no campeonato, bateu com o Friesa, com categoria Elias Manuel! Vamos aí, chavala de seu barbante, Bruno Brincazo! É isso, Rony, mais um pênalti muito bem cobrado pelo Elias, deslocando o goleiro com facilidade e se mostrando, Rony, um baita batedor de pênalti o Elias, hein? Bateu três, um de cada jeito, um deslocando o goleiro, um no alto e esse agora, mais uma vez, dando um papinha pra tirar o goleirão da jogada, tirar o goleiro da foto e o Grêmio empata, Rony, sem nem sentir o gol, né? O Grêmio conseguiu, o Grêmio acabou sofrendo o gol, na sequência conseguiu já subir o ataque. Toque curto aqui, Pedro Nelfrideriguesa, tentando se matar o goleiro de ataque, passe curto, boa bola do Leomar, olha o perigo, bola arrebatida, sobrou, vai tentar o arremate, bola perigosa, bateu e o gol! Gol do Nelfrideriguesa, um minuto e meio decorrido, o Nelfrideriguesa está fazendo o segundo gol, Bruno Brigato, um chute cruzado, bola desfiada, e aí teve todo, mudou na categoria, agora categoria mesmo, e aí bateu e a bola, Não estava impedido o Rony e o Frederiquense ampliando o placar com o Eliomar, aos dois minutos de jogo dessa segunda etapa, o Grêmio que ia tentar a virada, a gente acabava de falar que o Grêmio poderia tentar a virada, a gente esperava isso, e o Eliomar marcando, né? O Grêmio faz uma pressão ali pelo impedimento, Rony, mas um impedimento que não houve, e mais uma vez, Rony, falha do Grêmio, dois gols e duas falhas defensivas do Grêmio, agora deixando muito espaço para a finalização do Frederiquense, e também não encurtando ali, não marcando, o jogador conseguiu fazer o desvio ali, está na frente o Frederiquense, por aproveitar muito bem as duas falhas que o Grêmio teve na partida. Olha a equipe do Frederiquense, Joãozinho, Sassari compra lá pra cá, vai pintar o terceiro! Gol! Gol do Daniel Frederiquense! Merecido, merecido, jogando o melhor futebol, que golaço! Cruzamento da direita pra esquerda, um cabeceio, o Frederiquense vai matando o Grêmio, 3 a 1, Bruno Obrigador! É, Rony, é o que você falou, a gente falava há pouquíssimos segundos atrás, é triste, é triste, é o que a gente sempre fala aqui, a gente sempre quer que o Grêmio ganhe, que o Grêmio leve a melhor, mas o Grêmio não joga nada, nada, o Grêmio não joga nada hoje, faz uma partida absurda de ruim.